Ora bom, estive a gravar para aí 3 a 4 minutos tipo ou nada porque eu me tinha metido na câmera e não tinha me apercebido. Deixa-me lá meter aquilo mais no centro. Ora bom, isto quero dizer que a extensão Quase 10 da noite, portanto Eu saí do Amada Forum Tipo há 2 horas atrás Tive um filme com uns conhecidos meus Que poderá ter sido se calhar o 3º filme De animação japonesa que saiu cá neste país Não, o Pokémon não conta São 2 filmes que saíram cá E não tenho mais nenhum conhecimento Do outro filme que tenha sido por cá Que tenha sido de origem japonesa Ah, mas tens os filmes de estudo de Ghibli E o caralho... Atenção, eu só conheço 3 e no meio deles Foram diretamente pelo DVD 2 deles Um segundo Onde 3 deles também foram diretamente pelo DVD Um deles é A Viagem de Shihiro Literalmente Existe a versão em português Alguros da internet Mas agora tenho pouca paciência A pegar para a augura Mas sei que existe Isto é daqueles poucos que saíram Diretamente pelo DVD Com a dobragem portuguesa A princesa de Monomocchi também Tinha a versão portuguesa E eu lembro-me Ter visto algumas vezes Em casa de um conhecido Da minha mãe O Pónio Também lembro de ter visto Se calhar O anúncio Na televisão A apresentarem isto Também sei que tem a dobrar-se no português Depois temos Espera aí Que agora já fiz merda Este também O Castelo de Dante Também conhecido como House Moving Castle Para inglês Também saiu em português Porque eu lembro que também tive este anúncio Portanto isto Tecnicamente são filmes De animação japonesa Que saíram de lá Em cinemas Eu queria ali que vieram para cá em DVD Eu tenho a coleção toda lá para trás E agora não vou lá buscar aquela merda Para mostrar Depois temos aqui um dos outros Que eu lembro de ter apanhado Mas foi mais ou menos na FNAC Eu tenho um filme do Akira Um do Ghost in the Shell Acho que aquilo tem vários Não sei quantos é que são Este Ele literalmente apanha na FNAC E também que é engraçado Não sei o que é que eles chamam de edição especial Isto é só tipo Só são tipo merdas cá atrás Depois temos este também Que foi apanhado na FNAC Não gostei de falar disto Mas também é um filme por aí para ver Depois tenho aqui um ou outro Que isto literalmente acho que saiu cá Pelo menos O Mirai Pelo menos acho que tinha visto na net Que tinha sido cá em algumas salas de cinema E acho que era a exibição Era mais pequenina Era tipo Em salas privadas Tipo só mesmo para ver Também fui comprá-la por Um gasto inteiro E depois tenho estes dois Um deles vocês se calhar conhecem O Broly Também que sim O que há em Portugal Que é o ano passado Em Maio Este também Este tipo foi meses depois Um mês ou outro Que para cá se tem a versão japonesa E a versão portuguesa Também cheguei a ver quando saí Quando ameciaram cá Acho que fez um bocadinho mais fraco Que o outro Até diz aqui Com versão portuguesa Aqui com versão portuguesa Diz aqui ou não diz? Ah a versão do Broly É a mesma merda O Broly também Mas aqui já não diz Aqui tem um que vi cá atrás Que é que diz Tem legendas Áudio Portugueses e Japonês Pronto que se for É aquilo que eu quero Pronto O filme que eu estou Venho para aqui falar Em geral É daqueles poucos Raramente saem Graças a Deus que Lisboa existe E existe mesmo uma comunidade Um bocadinho maior lá Porque o filme dobrou ali E aquele que eu fui ver Que é o Deixem lá meter-me esta merda Aqui em cima do secretário É normalmente este Fui ver durante os dias de estreia E o técnico não apanha ninguém Este que eu fui ver Eu e mais uns conhecidos Ficámos até um bocado admirados De haver lá 3 ou 4 pessoas lá Não foram 3 ou 4 Aquilo lá eram se calhar 20 Menos um burupinho assim Um bocadinho grande Que até ficámos admirados É pá isto até tem sentido a ver É pá Espetacular Também tinha dito Por onde isto é a Lisboa Natural A conceitação de autáquicos O Ives lá é um bocadinho melhor Que aqui é a zona da margem sul Que me diz barreiros E essas merdas Portanto foi fixe É um filme porreiro Não sei se vos quer dizer o nome do filme Pronto o nome do filme é The Wettering We Do Em português é O Tempo Contigo Não tinha tradução em português Só aqui pelo menos no site de nós Diz que é a versão de legendado ao sol Ora bom Portanto É pá Como é que é dizer isto? Eu estava à espera de uma coisa diferente Ao princípio quando vi o título Pensei que era um filme tipo Viagens do Tempo Que era tipo The Girl Who Leaps Through Time Merdas assim parecidas Afinal não Se for em inglês Diz lá literalmente o que é que é Portanto fiquei com outra ideia Ah me reparei que controla o tempo tipo A Storm com X-Men Um bocado errada Porque ela literalmente controla o tempo entre aspas Meteorológico Em uma escala pequenina Que ela só consegue controlar o tempo Não é controlar Ela literalmente arrasa a Deus Vá Ou um Deus qualquer por lá Em que pronto Consegue fazer com que deixe chover durante o tempo Limitado Que eu acho que é tipo umas horas Na merda para aí Continuando Em relação ao filme É praticamente isto O filme começa com a introdução ao protagonista Que isto é outra vez Daquelas três lamechas De romance Prontos Tipo Me ordenei Acho que é o único filme de romance Que aparece para aí Mas Não é bem E não percebo E ainda não vi E tem que ver aquela merda Para dar uma ideia do que é que é Até eu se juntar um bocado errada Que aqui diz que é Um filme da noção japonesa Conta a história de um adolescente Que se de fugir para Tóquio O que acontece Onde faz a amizade com uma rapariga que parece ser Capaz de manipular o tempo Entre aspas Ela tem lá a maneira Mas É um bocado real Portanto Juntos vão viver uma aventura desesperada Que é um bocadinho Meio estranho Que eles não vivem Eles literalmente Arranjam maneira De usar Use Aquela habilidade que ela ganha Prontos E porque ela Literalmente Vão ver o filme Que eu também não ganho de ganhar spoilers A mim vou lá Prontos Vou entrar Também ninguém quer saber desta merda Portanto Um gajo de um irmão E ela Literalmente É daquelas merdas Outra vez Que o protagonista não tem pai Ninguém sabe quem é o pai E a mãe morre Ou o pai está morto Ou a mãe acaba de morrer Que é literalmente a introdução do filme Eu também Quando entrei para lá Também Estava naquela Mas quem este é pessoa em cama Tipo Está a falecer Está a morrer Vai morrer Está para falecer Tipo Não interessa Então literalmente aqui no último dia Afrentando as alterações climáticas Que é um bocado mentira Que aquilo começa a achar Que o filme Começa com aquela merda toda a chover Tipo em Tóquio Aquilo só sobe Só sobe Peço Deus Lembrou-se Epá Sabe uma coisa fixe? Não é a versão Versão anime Sem por dizer Baneiro de falar Pronto O filme mais ou menos começa assim Não é bem que o protagonista Num barco Mas começa literalmente com a miúda Acho que é o nome dela Ida Sim, está bem Eu fui ver o filme lá duas horas atrás Onde não sou obrigado a lembrar tudo Os talhos que acontecem na merda do filme Sem uma merda ou outra Já nem lembro o nome dos personagens Sei que há um gato chamado Chuva Que entretanto aparece para o final do filme E que ele tem tipo um time skip de uns meses Não sei se aquilo vai acontecer durante o verão E como estava a dizer Isto começa Pronto O puto a fugir Não dá muito início Porque eu também não sei Pensei que ele iria falar também com Com os familiares E entretanto Ele com um outro Um dos personagens secundários Ele começa Ali diz mesmo que acho que fugiu de casa E até o gajo oferece Trabalho para o gajo gritar entretanto Entretanto conhece outra personagens secundária Também em princípios do filme A rapariga A rapariga Tipo Mas parece um bocadinho Um bocadinho mais para a frente Tipo 15 minutos para a frente Não fiz contas Portanto não sei E pronto É mais ou menos isto Quando começa a miúda A miúda está a tentar fazer dinheiro Para suportar os custos com o irmão Isto é aquela merda Tipo Há uma miúda O gajo tem normalmente um irmão Ou uma abelha Ou uma aqua Ou uma anufa Portanto Prontos Uma coisa engraçada durante o filme todo É que é que ele tem merda Tem tipo Produtos Literalmente À vista de todos Literalmente tu vais ver o filme Acho que Aparece no entretanto McDonald's Até a puta da caixa Exatamente igual Exatamente igual Que a gaja dá tipo Big Mac ao puto E eu foda-se Também quero um Big Mac É a coisa que me faz engraçado Os filmes de animação Esses é literalmente O Product Placement É literalmente In your face Eles não fogem Não fazem panos com os nomes Como alguns filmes de animação Se calhar A nível Se calhar americanos Que eles literalmente Tens tipo Um McDonald's É o MC Donald Ou MC Duck Ou Outra coisa ou qualquer Também acho já vi uma Do Burger King Que era chamado Burger Queen Ou Burger Prince Tipo paródias Assim Quando os filmes de animação Não Os gajos não fazem paródias É o McDonald's ou o McDonald's E acabou-se Uma Pepsi Exatamente igual Acho que só com os produtos Nacionais dos gajos É que os gajos fazem uns panos Eu lembro que também tive isto Assim nos animes aqui e ali Onde Há uma Nintendo DS Aparece Aparece Aqui Manitim DS Aqui Aqui atrás Aqui mais ou menos Aparece os gajos lá Em Manitim DS Mas não lhe chamam isso Literalmente um gajo É para aquele Manitim DS Mas os gajos calhar naquele universo Chamam-lhe outra merda Tipo Windows DS E outra Que é que os produtos da Apple Não sei o que o Japão tem com aquela merda Mas há uns americanos É as coisas boas É a merda dos iPhones E amegues O que era essas Pronto O filme é mais ou menos isto Moço conhece miúda A miúda tem poderes E eles Arranjam maneira de usar aquilo para proveito Que ele também pronto Ah pá espiritais Consegues controlar o tempo Vamos arranjar maneira de Pronto De fazer alguma coisa com isto Que ele Putava num site Pronto Para fazer requests Por exemplo Ah está a chover em Tóquio E como já referi Ela não controla Tecnicamente o tempo em geral Ela consegue Para chover Em zonas específicas Pronto Em zonas onde ela está Que é áreas pequeninas Nem tipo Nem tipo Nem tipo Um parquezinho aqui E uma merda aqui E ali e tal Temporariamente Que eles começam a fazer isso A aceitar os pedidos Até mesmo Pronto Sacar dinheiro daquilo Pronto Vamos aproveitar Vamos tentar fazer dinheiro com isto E no tempo Entretanto As pessoas ficam contentes Vão fazer as coisas que querem fazer isto Já que isto é merda Acho que há mais de 500 anos Pronto O problema É que Ao fim de usar Tanta vez Tanta vez Aquela merda A rapariga começa tipo A virar tipo gelatina Começa a ficar Pronto Começa a ficar invisível Começa a ficar invisível Começa a ficar invisível Começa a ficar como se fosse água Tecnicamente E depois Entretanto Lá para o meio do filme Descobrem que Tendo estes poderes Literalmente O que chamam ali A rapariga solar No filme E entretanto Há um cota Que sabe mais ou menos A história sobre isto Acho que ele dá-lhe outro nome Acho que é a rapariga Tem um exercício disto Um chave Não sei Não me recordo Pronto Dá-lhe outro nome As respostas do meu Parelho das paredes Chama-lhe outro nome Entretanto O ching dela Que é se ela apesar muito daquilo Não Não é apesar Ela Para fazer reverse literalmente ao tempo Que é aquele Pronto Não foi aquele Se é para chover Se é para chover Deus lembrou-se Não é garra na arca Isto Vamos foder os japoneses aqui Para fazer com o par de chover Ela tinha que sacrificar A vida dela Ora bom Isto não é Agora estou farto Não esquecer Que para gravar os filmes Os vídeos Tenho que gravar diretamente Para o cartão de memória Bom escuto não Não é que eu estava Lá 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 Há assim a arma Entretanto Lá encontrar a arma Pela segunda vez E tentar amizá-los Polícias Que estão Em margem de o prender Por posse de arma E por Ter fugido de casa Prontos Entretanto Time-lapse é este Exatamente isto O miúdo-pazém entretanto É apanhado Consegue trazer a gaja de volta Ele depois Vai e volta para a casa dos pais Sob custódio Em que ele entretanto Tem que cardoar-se Se não Não saem em cima Depois ele a cardoar-se Os polícias nos comem em paz Entretanto o gajo volta para Tóquio Outra vez Na esperança Acho de encontrá-la Outra vez Epá É um filme engraçado Um filme giro A história é tipo A melhor coisa que existe Tem que ter aquele cliché de mechas De história de romance Que é puto Conhece minuda E entretanto metem uma merda para lá Para fazer tempo Os visuais são do caralho Literalmente Muita gente queixa-se Ah xis CGI Animação não combine É assim Se foi bem feita Tudo bem Que há certas partes Que apanha-se ali Que aquilo vê-se mesmo Que é animação em computador Epá Está engraçado Davo Passa de lado Se não tiveres tipo Para prestar atenção Que eu passo ao lado De Não há assim Já a grande coisa Que eu possa explicar Para além disto Tecnicamente Não consigo dar um review Assim em geral É só que mais tipo Falar um bocadinho do filme Isto diz que a duração é de 120 São 120 e tipo Foi quase duas horas E os filmes de animação não passam tipo Uma hora e meia Que é um bocadinho reales É né 190 mais 90 Não Senta mais Senta a dar 120 É tipo uma hora e meia vá Uma hora e vinte Epá É um filme correiro E outra coisa que também Que me chateia é tipo Não temos mais filmes destes Pelo menos a saírem Tipo em salvos de cinema Está bem que é tipo Um mercado assim Mais para o nicho Assim pequenino Somos um país também Assim para o pequenino E tipo Estas cenas vão e vêm E vão e vêm E se eu não estiver a prestar atenção Tipo em sites online Em sites mesmo para isto tipo Há dois ou três Ou para quem tenham no Facebook E esteja em grupos de animo Mais em terra esluso Pronto De grupos de Facebook Mesmo Feitos por Malta Otáculos portugueses Ah Linhares Como isto é tipo Filmes passam para lá Com um otáculo tipo 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 Português Literalmente Linhares tem que prestar atenção E normalmente isto é só Que você tem nas cenas Que linhas só descobrem através Tipo pesquisas Ou porque tem um grupo de Facebook Dedicado para este tipo de merda E de vez em quando lá aparece uma coisa e não a outra É como digo Tipo Em vinte anos que eu cá atuo Em vinte anos de nascença Só vi tipo Se calhar Cinco filmes de anime Dois deles Três deles eram Um era animação japonesa E este segundo Entretanto também está para ser em março Mas eu depois falo nisso Claro que muitos chegaram E se é se chegaram Porque entretanto posso morrer De uma maneira qualquer Ou morrer de outra maneira Ou de outra maneira Ou de outra janela Mas isto não deve acontecer Pronto É mais ou menos isto Mas para quem esteja tipo na zona Por Lisboa Ou merdas assim Para quem já viu Perreiro Para quem não viu Para quem tenha mais ou menos interesses Nestes tipo de coisas A força Para quem já viu tipo Your name Isto é literalmente do mesmo criador Isto não diz quem foi o gajo Mas acho que é do mesmo criador Porque há ali um Um easter egg Aparece a make Acho que os protagonistas do Your name Aparecem como bystanders Portanto Merda que eu não apanhei Porque eu nem sequer vi o filme E nem sequer estava a prestar atenção Tipo O que vai acontecendo Tipo Em 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 background Que aquilo é tipo Mais daquelas merdas Que eu tenho que prestar atenção Ao mesmo ao filme Outra A música Que também é espectacular Claro que o internet estava A meio do... A meio do intervalo Abri o Google O Google Play E tentei procurar A ver se havia a OST E pronto Também comprei E está a mostrar Que sim senhor Temos mais pessoas Para fora do Japão Que estão mais interessados nisto Também já ouvi dizer Que os japoneses Também não querem saber Do mercado internacional Estão mais preocupados Com o mercado nacional Portanto acho que isto Para eles é cagatório Ah gajos fora do Japão Gostam disto É problema deles Não quero saber Portanto Fica aqui a minha nota Isto literalmente Dou um 8 em 10 nisto Não dou um 9 Que esteja literalmente Aquelas histórias clichias Através de romance Porque a única coisa boa Que isto tem As histórias em Os postagens dos animais São engraçados Há umas piadas Aqui e ali Que até um gajo dá para rir E outras tipo Deixa eu ver lá E outras tipo Merdas Portanto pronto É mais ou menos isto Fica aqui a minha dica Só se vocês quiserem ver Vão vendo Tem que ir literalmente Ao site a nós Para ver que exibições É que há Não sei quanto tempo É que isto deve estar Em cinemas Que se calhar deve ser tipo Mais 2 ou 3 semanas E vai à vida Ao fim de 2 semanas Porque isto é Outra vez Naqueles filmes Em que o mercado É muito pequenino Portanto isto deve vir E ao fim de 2 semanas Deve desaparecer dos cinemas E eu vou literalmente Comprar o DVD Porque há caso de assinar mais A esta merda Já não basta ter Esta porrada de filmes E ainda tenho lá mais Aqui atrás E agora tenho que arrumar esta merda Portanto Fica aqui a minha coisa Weather With You Neste caso O Tempo Contigo É um filme até pré Para quem queira ir ver Se querem sozinhos Vão Eu literalmente ia chorando Quase ao meio Do final do filme Por motivos E portanto Vejam-se se quiserem